E para comandar essa festa com vocês, Irã, Tentação! Olá Brasil, boa tarde a todos! Boa tarde internautas e telespectadores da rede NGT de televisão e da TV aberta de São Paulo! Sobe o som porque está no ar o Megaveste! Eita, ela veio bonita hoje, a Adriana Guedes, olha só, desfila, desfila o Hélida, desfila a Tainá, porque aqui assim, as nossas assistentes também desfilam com forró, e o forró também, lógico, é gostoso para dançar. Olha as dançarinas, vamos lá na frente, vamos lá, vamos lá porque está começando o Megaveste! Olha, os nossos convidados do Banco da Fama hoje está sensacional! Vamos convidar ela? Ela está sempre nos eventos, é a Maria Elma, Maria Elma, pode entrar, seja bem-vinda! Ela também está sempre nos eventos por aí, olha, a mulher está famosíssima, Regina Martins, pode entrar, Regina! Toca aqui, fique à vontade, ela é a diretora e proprietária da Deluxe Model, uma agência de modelo que está invadindo o Brasil, lançando modelos, revelando grandes talentos, é a Andréia Ferreira! Andréia, pode entrar! Seja bem-vinda! Fique à vontade no Banco da Fama! Ele está fazendo o maior sucesso, ele é animado, é colorido, é o palhaço mais animado e colorido do Brasil! Boa tarde, tio Batatinha! Liga o microfone, Batatinha! Senta lá! Vem aí, Tati Morena! Ele é morena, é morena! Pode entrar! Sucesso, garota! Hoje vou dividir o meu coração numa mesa de bar Você não me ama, você não me olha, então vou falar O que é, o que eu vou fazer É na mesa de bar, não vou dividir meu amor com você Preste bem atenção, porque agora eu vou falar Que o meu coração vai ser dividido numa mesa de bar Você não me ama, você não me olha, você não me quer Porque você sempre está ao redor de mulher Você me odeia, você me detesta, você não me ama Porque você tem sempre uma na sua cama O que é, o que eu vou fazer É na mesa de bar, não vou dividir meu amor com você Hoje vou dividir o meu coração numa mesa de bar Você não me ama, você não me olha, então vou falar O que é, o que eu vou fazer É na mesa de bar, não vou dividir meu amor com você Hoje vou dividir o meu coração numa mesa de bar Você não me ama, você não me olha, então vou falar O que é, o que eu vou fazer É na mesa de bar, não vou dividir meu amor com você Sucesso 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 Preste bem atenção, porque agora eu vou falar Que o meu coração vai ser dividido numa mesa de bar Você não me ama, você não me olha, você não me quer Porque você sempre está ao redor de mulher Você me odeia, você me detesta, você não me ama Porque você tem sempre uma na sua cama O que é, o que eu vou fazer É na mesa de bar, não vou dividir meu amor com você Hoje vou dividir o meu coração numa mesa de bar Você não me ama, você não me olha, então vou falar O que é, o que eu vou fazer É na mesa de bar, não vou dividir meu amor com você Hoje vou dividir o meu coração numa mesa de bar Você não me ama, você não me olha, então vou falar O que é, o que eu vou fazer É na mesa de bar, não vou dividir meu amor com você Hoje vou dividir o meu coração numa mesa de bar Você não me ama, você não me olha, então vou falar O que é, o que eu vou fazer É na mesa de bar, não vou dividir meu amor com você É numa mesa de bar, não vou dividir meu amor com você É na mesa de bar, não vou dividir meu amor com você Olha lá, recebemos aplaudos Tati Boreda, canta mais uma Canta Tati, diretamente de Curitiba, Paraná Você me louvou quando eu te queria Agora vou mostrar pra você Tô indo pra rodeio com minhas amigas E eu vou mostrar pra você Agora estou toda produzida Uou, 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 uou Você me enxergou com um olhar Agora virei uma bandida E vamos ver o que vai dar Uou, 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 uou Agora você me dá valor Todos olhem pra mim Uou, 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 uou Subo na mesa, agito a galera Vem, vem e vem Vem você também Vem, uou, uou Vem você também Subo na mesa, agito a galera Vem, vem e vem 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 Você me louvou quando eu te queria Agora vou mostrar pra você Tô indo pra rodeio com as minhas amigas E eu vou mostrar pra você Agora estou toda produzida Você me enxergou com o olhar Agora virei uma bandida E vamos ver o que vai dar Uou, uou, uou Agora você me dá valor Todos olhem pra mim Uou, uou, uou Subo na mesa de tua galera Vem, vem e vem Vem você também Vem, vem, ai Vem você também Vem, subo na mesa de tua galera Vem, vem e vem Vem, vem, vem Vem você também Vem, 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 vem Vem você também Subo na mesa de tua galera Vem, vem e vem Vem, vem você também Vem, vem você também Vem, vem você Vem Legal, legal Tati Morena Canta mais uma Tati Morena Lembra que eu te falei Que você ia me perder Porque cala no boteco Você vai se arrepender Depois ia pra balada Com os amigos pra beber No meio da mulherada E eu sozinha sem você Mas agora acordei pra vida Meu amor Eu tô numa balada Quase todo dia Bebo isque e cerveja Até vodka Agora tô solteira E ninguém vai me segurar Lembra que eu te falei Que você ia me perder Porque cala no boteco Você vai se arrepender Depois ia pra balada Com os amigos pra beber No meio da mulherada E eu sozinha sem você Lembra que eu te falei Que você ia me perder Porque cala no boteco Você vai se arrepender Depois ia pra balada Com os amigos pra beber No meio da mulherada E eu sozinha sem você Mas agora acordei Pra vida Meu amor Eu tô numa balada Quase todo dia Bebo isque e cerveja Até vodka Agora tô solteira E ninguém vai me segurar Lembra que eu te falei Que você ia me perder Porque cala no boteco Você vai se arrepender Depois ia pra balada Com os amigos pra beber No meio da mulherada E eu sozinha sem você Lembra que eu te falei Que você ia me perder Porque cala no boteco Você vai se arrepender Depois ia pra balada Com os amigos pra beber No meio da mulherada E eu sozinha sem você Mas agora se humilha Querendo me ter Só que agora tô fora Não quero você Quando estava comigo Só me fez sofrer Agora tô feliz E não preciso de você Tô solteira Tati Morina Recebendo os aplausos Curitiba né Tati Colombo, Paraná Colombo É do lado Do lado de Curitiba É do ladinho E a repercussão Do outro programa Que você vê aqui Olha a bombom Audiência grande Na televisão Tô muito feliz Com a sua participação Sempre aqui No nosso programa Viu? Nossa É muito assim Gratificação né Pelos convites Tô tendo muito convite né Daí Só não tô ouvindo também Porque eu também trabalho né Tem seu trabalho Isso Mas eu tô adorando Conhecer muita gente aqui Muitos cantores talentosos É uma satisfação pra mim Nossa né Eu canto mais em rodeio Rodeio lá no Paraná né Bastantão Bacana hein A gente acompanha você Nas redes sociais É um sucesso ela viu Puta Puxa A Tati Morena É sensacional Mesa de bar Isso É lançamento né Isso E final do ano Vai ter a música Desapega Desapega deve ser boa Desapega Ah essa Essa vai ser legal Então Tati Receba aqui ó Das mãos da Nossa querida Assistente A sua discografia de platina Discografia de platina Eu que agradeço Olha que massa Guarda com carinho Já recebeu a de ouro Tá lá guardadinha né Obrigada Obrigada mesmo Olha que massa gente Ela merece É Sucesso garota Que Deus abençoe viu Obrigada Obrigada Tamo junto Tamo junto Obrigada galera bonita Tchau Tati Tchau tchau Um abraço Sucesso Vem aí mais uma atração Esse cara canta muito Ele compõe O cara manja de música Tinha que ser da Bahia O povo da Bahia Riquíssimo Em inspiração Em produção E em composição Vem aí Serginho Gomes Serginho Gomes Oi Sucesso Ela me deixou No insta um áudio Atualiza vaqueiro Vida de vaqueiro É coisa do passado Ela falou Pra eu vender meu gado E aposentar a cela Do meu melhor cavalo Ela é minha paixão Só não deu valor pro meu coração Já tô decidido Me arroça Meu sítio Eu não largo não Se quiser partir Pode sumir com outro Eu vou ficar aqui Nessa vida de louco Vou zelar dos bichos Cuidar da minha roça Já que pra você Sou um vaqueiro bosta Já que quer partir Pode sumir com outro Eu vou ficar aqui Nessa vida de louco Vou zelar dos bichos Cuidar da minha roça Já que pra você Sou um vaqueiro bosta Você quer ir? Pode ir Vá curtir sua cidade grande Esquece minha vida Esquece meu nome Vai ser impossível Não ouvir falar No Serginho Gomes Ela é minha paixão Só não deu valor Pro meu coração Já tô decidido Me arroça Meu sítio Eu não largo não Se quiser partir Pode sumir com outro Eu vou ficar aqui Nessa vida de louco Vou zelar dos bichos Cuidar da minha roça Já que pra você Sou um vaqueiro bosta Já que quer partir Pode sumir com outro Eu vou ficar aqui Nessa vida de louco Vou zelar dos bichos Cuidar da minha roça Já que pra você Sou um vaqueiro bosta Serginho Gomes O carinha R Café O cara dos beats Serginho Gomes Recebemos aplausos Mais uma Sou o garçom desse bar E o que eu mais vejo São pessoas sofrendo de amor A história de Francisco Do seu João Mas foi a sua Que me emocionou Porque eu também já passei Vivi e sei Fiz faculdade Desse tal de amor E se você quer saber Vou te dizer Que só o tempo Cura essa dor Não se desespere Se acabou Você nasceu sozinho Um saco Se a lágrima cair No seu copo Nesse bar Você tem o psicólogo O sinônimo de amor É a bebida E o garçom E o garçom é a maior E o garçom é a maior Prova viva Se a lágrima cair No seu copo Nesse bar Nesse bar Nesse bar Você tem o psicólogo O sinônimo de amor É a bebida O garçom é a maior Prova viva Serginho Gomes A matéria da sofrência Eu só tiro 10 R Café O cara dos bits Não se desespere Se acabou Você nasceu sozinho Um saco Se a lágrima cair No seu copo Nesse bar Você tem o psicólogo O sinônimo de amor É a bebida O garçom é a maior Prova viva Se a lágrima cair No seu copo E se pá Você tem o psicólogo O sinônimo de amor É a bebida E o garçom é a maior Prova viva Serginho Gomes Tá chegando Ele já chegou Serginho Gomes Tá cantando O show começou Serginho Gomes Tá chegando Ele já chegou Serginho Gomes Tá cantando E o povo abraçou Alô galera Alô galera Alô moçada É mega fest Na parada Pra aumentar a animação Chegou o Irã Tentação Alô galera Alô moçada Serginho Gomes Serginho Gomes Serginho Gomes Tá parada Pra aumentar a animação Todos na palma da mão E a plateia Tá animada Tem muita mulher O mega fest Me acolheu Daqui não há ré do pé E a plateia Tá animada Tem muita mulher Já que o povo Me escolheu Daqui não há ré do pé Serginho Gomes Tá cantando E a galera Tá gostando Serginho Gomes Já chegou E o forrozão Começou O poeirão Já levantou E o povão Já decidiu Serginho Gomes É o mais top do Brasil O poeirão Já levantou E o povão Já decidiu Serginho Gomes É o melhor do Brasil Alô galera Alô meu povo Alô moçada O clima esquentou E a plateia Tá animada Todos gritando Na maior agitação Meu hobby preferido É cantar pra esse povão O clima Tá gostoso E o forrozão Tá bom demais O poeirão subindo Daqui a pouco Sobe mais Em cima desse palco Me sinto muito feliz Quando o show acabar Para a galera Vai pedir bis O poeirão já levantou E o povão já decidiu Serginho Gomes É o mais top do Brasil O poeirão já levantou E o povão já decidiu Serginho Gomes Serginho Gomes é o melhor do Brasil Já estive no estado da Bahia Fazendo evento E assim A receptividade é diferenciada Parabéns Pelo que eu tô vendo Você falou que tava no estúdio Gravando Que era pra se parar Até a sexta das músicas Era isso que você tava gravando Pro Mega Fest Isso, correto Música feita especialmente Aqui pro programa Mega Fest Você que fez a letra Isso Isso, exatamente Serginho Gomes Juntamente com a R. Carvela Do SEMIX Meu parceiro pesado Que massa Gostaria de mandar um abraço Pro Luluke também Que participou aqui do programa Luluke da Bahia Tá me junto Luluke Filmando tudo ao vivo Luluke O carinho Porque a gente tem respeito E admiração por vocês Porque não é à toa Que Deus te escolheu Pra te dar esse dom De inspiração Pra compor E pra cantar E a gente só agradece A presença A participação E essa homenagem Com essa música E eu acho que você andou Tomando umas cachaças Pela Bahia Que tá saindo nos poros Faz parte, né? Faz parte Faz parte Opa Eu passei Mas eu pôo pé do Irã E não vai ficar bêbado Isso Passei um tempo na Bahia Divulgando a carreira Fiz bastante show maravilhoso É uma região Que acolhe a gente De verdade, entendeu? E junho e julho então? Isso É a região melhor No Nordeste Para o Sérgio Angones Pra mim É a fase lá, né? É melhor assim Da gente curtir mesmo Aquele ferrozão gostoso Entendeu? Arrasta pé Entendeu? Tropical mesmo Lá da região Tá bom Irã? Irã? Eu quero te agradecer Por essa oportunidade Mais uma vez De participar do seu programa E quero mandar um abraço Para todos os meus amigos Parceiros Que compõem Junto com o Sérgio Angones Também Tá bom? Show de bola É o Ricafé Meu amigo Põe do Piseiro Também Show Gostaria de mandar um alô Também para o radialista JN Produções Lá do Chique Chique Bahia Alô Chique Olha Olha quem está aqui com a gente O filho daí de vocês Sérgio Angones Alô JN Estamos chegando para trabalhar Para fazer show Em toda a região Da Bahia Entendeu? E estamos juntos Região de Erecer 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 Barrio Alto Toda essa região Pode ter certeza E obrigado pelo carinho Alô galera Do fã clipe Estamos juntos Um abraço Brasil Obrigado Megafest Obrigado Irã Obrigado as bailarinas As assistentes de palco A Yelida Obrigado Obrigado Silvio Um abraço Serzinho Gomes Recebemos aplausos Obrigado Vou divulgar nossa música Vou divulgar Bastante Tchau Serzinho É Você viu? Puxa Segundo cantor Que homenageia o programa Com música Então Sensacional Eu achei muito bacana Vem aí Hugo Tupan Hugo Tupan Já cantou no Bolinha Fez muito sucesso No clube do Bolinha Na Band É muita história E no clube do Bolinha Sucesso garoto Olha lá Hugo Tupan Hugo Tupan Atrás desse olhar Tão elegante Se esconde um veneno Pro semelhante E num sorriso Tão insinuante O bote e a picada Se fazem no estante Você é uma cobra Cascavel Contagiante Você é serpente Doce fel Dos errantes A sua palavra A sua palavra Macia Singela Não mostra verdades Que estão atrás dela Seu coração É uma janela Trancada O amor Que bater nela Você é uma cobra Cascavel Contagiante Você é serpente Você é serpente Cascavel Contagiante Você é serpente Doce fel Dos errantes Sucesso Sucesso Quando eu lhe vejo Vagando na rua Desejo sua pele A culpa é sua Quero sua carne Pra me saciar E assim como gente Vou lhe mastigar Você é uma cobra Cascavel Contagiante Você é serpente Doce fel Dos errantes Aqui só tem sucesso Recebendo os aplausos Hugo Tupan Mais uma Para Hugo Tupan Eu sou um rapaz Muito pobre Não tenho riqueza Pra lhe dar Só tenho Meu coração Cheio de amor Pra lhe ofertar Sei que seus pais Não combinam Com a nossa União Existe tanta gente Maldosa Querendo ver Nossa separação Mas eu não desisto Quero você Para mim Riqueza não traz Felicidade O importante É você gostar De mim Mas eu não desisto Quero você Para mim Riqueza não traz Felicidade O importante É você gostar De mim Eu sou um rapaz Muito pobre Mas tenho muito amor Pra lhe dar Não se preocupe Querida Que o nosso amor Jamais vai terminar Mesmo seus pais Não querendo O nosso amor Vai continuar Eu te prometo Que sempre Juntos iremos Ficar Mas eu não desisto Quero você Para mim Riqueza não traz Felicidade O importante É você Gostar De mim Mas eu não desisto Quero você Para mim Rapaz Eu assistia Tanto esse cara Quando cantava No Clube do Bolinha Eu nem morava Em São Paulo ainda Eu assistia A esse moço É mesmo rapaz É lá no Maranhão A band lá E no Clube do Bolinha Vem aí Hugo Tupan Chacrinha E Clube do Bolinha Verdade E sem contar Que era audiência total Em todo o Brasil Inclusive parceiros Nossos amigos Que estão aqui Marcando presença Hoje na sua gravação E frequentes No programa do Bolinha Como nosso querido amigo João Viola Edson Vander E entre outros aqui Brothers Que a gente tem Um carinho imenso Eram frequentes No programa do Bolinha Como a gente E era audiência total Você chegava em qualquer cidade Naquele tempo Para poder fazer show Já tinha lá um divulgador Aí eu vi você no Bolinha Era uma coisa maravilhosa E o bacana Que ele não perdeu a essência Não esqueceu as raízes Porque ele usava Esse lenço lá no Clube do Bolinha Já usava a bandana Naquele tempo Já usava Puxa Quando eu cheguei em São Paulo Que eu vi Meu Deus É um cara cantando Bolinha Aí a gente sabe É que a gente fica surpreso Eu deitava no chão Meu amigo Botava atrás Assistia o Bolinha A primeira surpresa Que você teve Foi quando você foi No meu programa Foi O Irã ainda não apresentava O Megafest O Irã cantou Foi no meu programa De televisão Verdade Aí nossa Maravilha Momentos mágicos Para a gente relembrar Não é verdade E a nossa entrevista Na Casa da Música Ficou top Também top demais Bomba na internet Eu vi Eu vi Espetacular Irã só tenho que te agradecer Agradecer a você Agradecer a toda a produção Do Megafest Agradecer aos nossos amigos Que estão marcando presença Desejar sucesso Cada vez mais para você Que você brilhe cada vez mais Com esse programa Obrigado E todos os nossos amigos Sucesso a todos E o meu muito obrigado Obrigado a você Você está na TV Eu estou na JKTV JKTV Gravando o nosso programa Toda quinta-feira Às 8 da noite Está convidado Vou aguardar você lá Quero ir lá Está convidado Tchau garoto Tchau Uldo Tchau Essa festa Foi que eu tomarei as músicas Essa garota Garota Ah legal Garota Ela é uma grande Compositora Escritora E cantora Ela está fazendo Muito sucesso Vem aí De Portela Lá vem ela É que garota Vamos lá Aí de Sucesso Eu não quero brigar com você Cansei de falar Diga que sim Diga que sim Ou diga que não Para eu tomar uma decisão Vou sair da tua vida Vou esquecer Esse amor Que só me faz sofrer Se você não me quer É só falar Eu sairei da tua vida Assim eu vou te esquecer Não quero sofrer por você Nem por ninguém Eu não quero brigar com você Cansei de falar que te quero Você fica aí Você fica aí tão calado Não entendo os sinais do silêncio Se você não fala Como vou saber se me quer? Se você não fala Como vou saber se você me quer? Diga que sim Ou diga que não Para eu tomar uma decisão Vou sair da tua vida Vou sair da tua vida Vou esquecer Esse amor Que só me faz sofrer Se você não me quer É só falar Eu sairei da tua vida Assim eu vou te esquecer Não quero sofrer por você Nem por ninguém Sucesso! 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 Recebendo os aplausos de Fortela Eu quero muito mais palmas Vamos mais uma? Ai que gostoso De Fortela No programa Mega Peste Eu vou embora Pra nunca mais voltar Não aguento mais Essa saudade de você Penso todo dia E toda hora Quando vou dormir Sonho que estou contigo Acordo Estou sozinha Outra vez Vou sofrer De saudade de você Estou indo embora E prometo não voltar Quem sabe assim Você sentirá minha falta E voltará pra mim É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Você Tchau Tchau Tchau, tchau. Eu vou embora pra nunca mais voltar Não aguento mais essa saudade de você Penso todo dia e toda hora Quando vou dormir, sonho que estou contigo Acordo, estou sozinha outra vez Vou sofrer de saudade de você Estou indo embora e prometo não voltar Quem sabe assim Você sentirá minha falta E voltará pra mim É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Você Programa MegaFest De Portela, agora Com a participação também dele O João Viola Valeu, Silvio Por um beijo seu eu sou capaz De fazer o que ninguém jamais Fez em sua vida por alguém Porque Enquanto esse mundo existir Não há quem já sentir ou vai sentir O que eu sinto por você Salto da minha vida Fonte do meu prazer Tudo na medida O meu novo amanhecer João Viola João Viola Agora é com você Opa! Valeu, minha amiga de Portela Vamos lá! Na magia deste seu olhar Meu juízo pode a todo lugar Eita, coisa boa é ficar Assim Perdido nas delícias desse amor Aquecido pelas chamas do calor De quem é tudo Pra mim Som da minha vida Ponte do meu prazer Tudo na medida O meu novo amanhecer Som da minha vida Fonte do meu prazer Tudo na medida O meu novo amanhecer O meu novo amanhecer O meu novo amanhecer Parabéns Parabéns, meninos Opa! Obrigado pelos meninos! Valeu, Miranda! João Viola de Portela Valeu, Miranda! João Viola é um parceiraço da gente, é amigo A gente abraçou ele Porque é assim, João Viola também Eu sempre tive conhecimento do trabalho dele Apreciando tudo E agora a gente vê ele aqui, gente Então é só prazer, é só alegria Vamos curtir a cada minuto, né, João? O maior prazer Sucesso MegaFest sempre E estar com vocês É uma alegria muito grande, viu, Irã? Esteja certo disso É isso daí Maravilha! João tem música, não tem? Tem! Tem! Ah, então tá, cara! Então tá, então vamos lá! A Di vem pra cá, fica aqui de camarote com a gente Então vamos lá, Paulinho! Olha lá, Paulinho! Programa MegaFest Imagine que não há Paraíso nem inferno Só saber que lá em cima Tem um céu e nada mais Imagine todo o povo Vivendo só de paz Imagine que não há Países nem religiões Países nem religiões Só o meio Você pode achar que eu Sou um simples sonhador Mas espero ter você comigo No mundo preto só de amor Imagine que não há Possessões nem sede ou fome Será que você consegue Sentir todos dando as mãos Imagine todo o povo Vivendo como irmãos E o povo Você pode achar que eu Sou um simples sonhador Mas espero ter você comigo Um mundo preto só de amor Você está curtindo Aí, João Viola Receber os aplausos Obrigado! A mais boa, João! Simbora! Vamos lá, senhor! Vamos reabrar o sucesso! Vamos, João! E aí, João Viola Era um rapaz Olhos claros Bem azuis Andava só Uma garra em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça a batalha Ouça a batalha A tocar notas tristes no ar É assim que pede amor Caminha só, ninguém sabe de onde vem Triste a trocar pelas ruas sem ninguém Sente que uma lágrima vem O seu rosto molhar Como a chuva que cai Ouça, na manhã toca Notas tristes no ar É assim que pede amor Toca, toca só pra mim Toca menino da gaita, toca Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, na manhã toca Notas tristes no ar É assim que pede amor Toca, toca só pra mim Brasil Da manhã toca A manhã toca Ouça, na manhã 들고 Esse é o difícil Deus escolhe Escolhe todos, escolhe assim Você é um deles Agradecer a Deus em todo momento E agradecer a pessoas igual a você Que nos dão a oportunidade de mostrar O nosso trabalho Concordo ou sem corda? Concordo Obrigado por ter vindo Finalzinho do nosso programa Mas estamos aqui Com muito carinho, com muito amor E com muito prazer, eu sei disso Estamos juntos, vamos que vamos João Viola, muito obrigado João Viola Valeu gente, obrigado Vem aí, tio Batatinha Ele veio Valeu Batatinha Cheguei Muito obrigado Brasil Obrigado São Paulo Pra você irá Olá criançada Agora a festa vai começar A festa vai começar Alegria Alegria Todo dia, toda hora Sem parar Curte o Batatinha Tudo Vira festa Alegria 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 Vamos Todos Juntos Tira o pé do chão Alegria De montão De montão Vai É show Sessu Show Sessu Curte o Batatinha Ninguém pode ficar parado É show Sessu Alegria 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 É um prazer Que legal Modelo Silvio Vai tio Bora Que legal É isso aí Gira Vamos lá Vai Gira 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 Em volta Da cadeira Gira 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 Não pode Parar Gira 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 Em volta Da cadeira Gira 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 Não pode Parar Bora brincando Se liga baixinho Preste muita atenção Você está rodando Não vai cair no chão Se liga baixinho Preste muita atenção Rodando Rodando Você está rodando Vai Não vai cair no chão Vai Parou Parou Pompiou Tanchou Parou Parou Pompiou Tanchou Essa brincadeira Vamos brincar Vamos brincar Vai Joga Joga Tem que se ligar E prestar muita atenção Para não levar o tropeção E cair lá no chão Ganha quem ficar Até o fim E não bobear Quando a música parar Ganha quem ficar Até o fim E não bobear Quando a música parar Rodando 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 Vai Parou Parou Bombeou Tanchou Parou Bombeou Tanchou Gira 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 Todo mundo girando Vai Gira 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 Não pode parar Pulando Vai Gira o pé do chão Mega Mega Veste Olha os patatinhos Aqui Gira 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 Em volta Da cadeira Gira 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 Não pode Parar Gira 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 Em volta Da cadeira Gira 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 Não pode Parar Vai lá Se ligar Baixinho Preste Muita Atenção Você está ligando Não ir na tentação Se ligar Baixinho Preste Muita Atenção Você Mega Veste Não ir na tentação Parou Parou Bombeou Dançou Parou Bombeou Dançou Parou Só brincadeira Ah, peguei Tem que se ligar E prestar Muita atenção Para não levar Um tropeção E cair lá no chão Ganha quem ficar Até o fim E não bombear Quando a música parar Ganha quem ficar Até o fim E não bombear Quando a música parar Quero ver todo mundo agora Vai Todo mundo Vai Parou Bombeou Dançou Vai Parou Bombeou Dançou De novo Parou Bombeou Dançou Parou Bombeou Dançou Bombeou Dançou Mexou Tio Batatinha Obrigado São Paulo Tio Batatinha Muito obrigado Tio Batatinha Palavence por esse colorido Obrigado Por essa alegria que você traz E você também ganha um chaveirinho no Batatinha Que tá aqui no meu dedinho Ele merece Ele merece Aqui pra você Tio Batatinha Chaveirinho E já vai se preparando Para o especial das crianças em outubro Especial das crianças em outubro Você que vai comandar Mega festa kids Assim Mega festa kids Aguardem Ainda em contato com a gente Você merece Após o programa Cantores estão aqui Já pode ligar Já pode ligar Já pode agendar a participação Liga agora Tá bom Em outubro Em outubro Agenda É você Nosso show É você que vai fazer Você em casa Papai e mamãe Muito obrigado Tio Batatinha na rede social O Instagram Todo mundo já sabe aí É palhaço Tio Batatinha E o Zap Tá aqui ó E o Zap também O Tiktok Kawaii Elas sabem né Tio Batatinha 10 Cê sabe né Tio Batatinha 10 Tio Batatinha 10 Todo mundo já sabe Obrigado Obrigado você viu Obrigado Ó como você tá Um ótimo apresentador Vamos chamar Nosso convidado Vamos sim Vem aí Bione Lima Vem aí o Bione Lima Obrigado Fica aqui Ah não Você tem que ir embora Ah é vou ficar aqui Não vou não Você não vai Vou ficar aqui Não vou ficar aqui Obrigado O Bione Bione Lima Aí o Bione Lima Pode entrar Pode entrar o Bione Pode entrar o Bione Sucesso Volta amor Vai Bione Vai com tudo Me diga O que é essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem Que te adora E você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor Tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor 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 É o Bione Lima, cantando para todo o Brasil Alô, Ceará, Pernambuco, Fortaleza, Rio de Janeiro Alô, Brasil Me diga, o que é essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Eu sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Sucesso! Diga que eu sou um homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido, eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisa que a gente não esquece. Mas você não merece tanta dor. Escolher a voz errada. Foi bonito demais. Hoje estou sozinho. Fui rico de amor. Hoje estou dançado. Eu tive um amor, amor tão bonito. Daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisa que a gente não esquece. Mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais. Hoje estou sozinho. Foi rico de amor. Eu hoje estou tão só. Chegado. Eu tive um amor. Eu tive um amor. Eu tive um amor. Temos mais estar aqui seus contatos passando. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Bione. Sucesso, garoto. Tchau, Bione Lima. Tchau. Em vez de você ficar pensando nele. É, meus amores. Olha, não temos mais tempo. Quero agradecer ao Papai do Céu. Agradecer a todos os cantores que passaram por este palco. Agradecer ela. Olha, sempre linda. Tainá. O Elida. Adriana Guedes. O português. E ela, Renatinha e Simone. Continue com a programação da rede NGT Televisão. E da TV aberta de São Paulo. Até a semana que vem, ó. Beijo no coração. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.